E agora falando de futebol, o Potiguar segue a preparação e o foco agora é estar com o físico pronto para o Campeonato Estadual. O clima no Potiguar é de correria e de foco para o início do Campeonato Estadual. De perto, o técnico Luiz Miguel acompanha o elenco ainda em chuto, que espera por mais reforços. De novidade, nesta semana desembarcaram em Mossoró o goleiro Alan Roque, o lateral Teles e o volante Ives. Quanto mais jogador chega, mais trabalho a comissão técnica terá para aprimorar a parte física nessa pré-temporada pequena. Eu acho que mais ou menos 13 dias aí da estreia, mas a gente sentou, eu e o Alan, e a gente está com o cronograma bem feito. E a gente espera que todos esses jogadores tenham condição de jogo até o dia da estreia. Seguindo as indicações do comandante português, Thiago reconhece que a equipe, para atingir uma boa intensidade, precisará muito dos primeiros jogos. A gente conheceu ele agora, ele é um treinador que cobra bastante e ele quer que a gente trabalhe muito bem essa parte física, porque ele quer um grupo muito forte que impõe aquela marcação em cima. Então, a gente sentou e conversou e ele quer que a gente põe esses jogadores em condições físicas muito bem até a estreia. O lado positivo é de que nenhum jogador chegou com incômodos musculares. Nenhum jogador, pela avaliação física que a gente fez, todos chegaram em condições físicas, médicas, boas. Só que alguns jogadores chegaram acima do peso, mas a gente já está trabalhando forte e cada um. O Potiguar iniciou os trabalhos pensando na estreia contra o Santa Cruz no campeonato estadual na última segunda-feira. Praticamente uma semana de trabalho, agora também com a presença do técnico português Luiz Miguel. A tendência para este fim de semana é um jogo amistoso contra a seleção de Barauna, lá em Barauna. E logo no início da semana, não tem folia para qualquer atleta. Também tem mais um amistoso fora do estado. Esse ritmo é de preparação, pensando, claro, em começar bem a competição. Com estes compromissos, até o dia 24, o Alve Rubro Mossaroense também trabalha dobrado durante toda a semana. É o que o campeonato pede e os objetivos também.